Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Tô cego, não tô louco. Ai meu Deus. Sim. Isso, dorme no chão mesmo. Nem pra montar uma caminha. Uma barraquinha. Espera. Pode parar aí, pode parar aí. Pode vir, pode vir. Tem mais alguém que quer, vem comigo. Última chamada. Vem, vambora. Espero que seja um casalzinho. Quer até um casal, pelo menos. Foi um pouco mais difícil do que os outros, mas peguei um bezerro apaixonado. Mais uma criatura, Sam, e salva. Pena que não vimos os bezerros apaixonados dançando. É um espetáculo maravilhoso. Dick supõe que você terminou por aqui. Você vai poder resgatar muitas outras criaturas, mas por enquanto... A gente não pode pensar que tudo nem que eu acho. De volta para a sala. Certo. Dick estará esperando na sala quando você terminar. Você viu o cego. Pode passar, precisa. Não, sala precisa. Sala precisa. Manja muito meu herói. Mapa de rogas, por favor. Acho que é aqui que voa. Aqui é mais perto. Aqui voa. Beleza. Porra. É só subir um pouquinho de escadinha. Aí eu acho que ele vai liberar mais uma sala para mim, né? Para guardar os bichinhos. Vai guardar. Agora vem mais alunos passando aqui, não. Olá, Dick. Aí está você. Agora, precisamos mostrar o novo lar às criaturas que você resgatou. Mas, é... Não há espaço suficiente para soltá-las aqui. Imagine todas essas criaturas correndo aqui. Não daria nada certo. Se você se concentrar no que as criaturas precisam, talvez a sala ajude. Vamos pensar. Fecha os olhos. Pense num lugar tranquilo, bonito. O que pensou que fosse? Se os bichinhos ficarem. Vamos! Você conseguiu! Mas o que é isso? Mais tutorial. Dick não sabe bem. Só há uma maneira de descobrir. Me encontre lá dentro quando quiser. Eu já estou aqui, né, meu filho? Vamos! Só vamos! Mano, olha esse cenário. Veja só isso! É incrível! Onde estamos, Dick? Parece ser um lugar onde as suas criaturas podem morar, como um viveiro. Todas as criaturas vão ficar bem aqui. Elas terão uma vida segura e confortável. O que você acha disso, Dalas? Deixe que elas vejam o novo lar. Dá para os animais. Peguei dois, duas fêmeas. O bezerro. Esse aqui é o macho. Você pode colocar um de cada, para enquanto. O que você acha que o viveiro será o lar ideal para as suas criaturas? Concordo. Só espero termos espaço para todas elas. Dick também. Se o espaço não for suficiente, a Madame Peck da Linhadas e Bicadas, em Hogsmeade, pode ajudar a encontrar lares para elas. Há alguma criatura que a sala não comporta? Sim. Ela é famosa por acolher e cuidar de criaturas necessitadas. E cobrará um valor justo por elas. Valor justo. Criaturas bem alimentadas e penteadas podem fornecer materiais mágicos valiosos, como pelo de bufuso. Se você obtiver materiais mágicos das suas criaturas, Dic pode mostrar como usá-los. Entendido. Eu aviso assim que tiver os materiais. Sentir-se mais e mais tutorial. Quanto criaturas mágicas são bem cuidadas com os materiais, blá 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 blá. Dá comidinha. Interagir. Dá pra renomear. Botar selva. Renomear. Escondem-me. Invocar. O que é invocar aqui mesmo. Calma. Volta aqui. Vou dar as coisas pra vocês. Interagir. Não, não quero ver isso. Então a comidinha. Excelente. Pronto. Estou apaixonado. Só a escovinha. Próximo bicho. Révelio. Obrigado. Próximo bicho. Aqui, bichinho, bichinho. Foge não, foge não. Gente, eu vou ser aqui. Só a comidinha. Come. Come. Agora me dá seus pelos. Vem cada outro. Révelio. Révelio. Dedo duro. Aqui você. Foge não, foge não. Aí, ó. Maravilha. Bonitinho. Bem tratado. Quer ter fuminho também? Fala com ele de novo. Agora a Dick pode mostrar como usá-los. Primeiro, é preciso usar essa feitiçaria para conjurar um tear encantado. Um tear encantado? Exatamente. Ele permite que você use seus materiais mágicos para encantar os fios das suas roupas, dando a elas novas utilidades. Aí, caguinho. Por que não tenta? Não ajudando a roupa. E que acha que você vai gostar do resultado? Vou experimentar o tear agora. Safa que é muito fácil. Saia do viveiro. Saindo. Estou sendo expulso do meu viveiro. E eu tenho que colocar o tear na sala para fazer os testes. Com o Júlio e o tear encantado. Com o Júlio e o tear encantado. Vermelho. Com o Júlio e o tear encantado. Conhecendo a proposta novos sals responses. A pura parte é também pesado clássica. O padrão já está com defesa. Música Mas não é que eu tenho um galo Já aceito Eu sou uma tributa muito de roupas Eu sou uma tributa muito de roupas Não tenho nenhum desses aqui Mas vamos usar esse aqui Vou colocar aqui Não tem nenhum desses aqui Isso ficou ótimo Melhor mostrar ao Dick Não se preocupe com isso agora Eu usei o tear encantado Dick Maravilha Com o tear vou poder encantar minhas roupas Entendi agora Sim Quando resgatar criaturas ainda mais poderosas Por enquanto Dick sugere que você explore o viveiro E conheça as criaturas que já resgatou Posso usar tear para melhorar qualquer peça de roupa? Que bago O tear só encanta roupas de uma certa qualidade Tá bom Dick acha que você vai encontrar roupas mais valiosas durante suas explorações Dick também sabe que algumas lojas em Hogsmeade Oferas em diversas roupas Bebi Nossa ficou quente Agradeço pela ajuda Dick Tem que pegar água gelada Oferas em diversas roupas E o que a gente vai encontrar Oferas em diversas roupas Oferas em diversas roupas Ah compreendeu um desafio pelo menos Nossa falta mais 5 horas para o backup Que acabar Eu to 3 dias E sou louco Terminou ainda cego Caraca, só tinha uma coisa para descobrir na roupa, deixa eu pegar a minha coisa aqui. É que é muito tritado também né, aqui, descobri roupinha, não tem nenhum, tá, acho que vou fazer uma missão, vou ir buscar, agora tem uma melhoria aqui, entendeu, adora, vou mexer nisso aqui ainda, inventário, ah, quais os outros animais, aqui é a questão que está comigo, não posso vender, ou posso soltar, tão estranho vender bichinho, legal, é muito item, cara, é muita coisa, olha isso, beleza, missões, que eu venho aí, missões, tem mais ainda, beleza, beleza, se ela precisa, ok, ok, até que você está vindo aí, porque você jogou pouco né, sim, acho que hoje é a quarta vez que eu jogo, 20%, mas também é a quarta vez que eu jogo, cada vez que eu jogo, 4 horas pelo menos, tem umas 12, 16 horas de jogo já, bom, tá, né, um pouco mal, né, vindo, tá, comendo, é, no começo, ainda, muita coisa só para rolar desato vamos lançar a professora Kallick primeiro aprender flipendo diga dá para você fazer as duas missões do professor ao mesmo tempo ou as três deixa eu ver um é planta e coleta três cunha rainha mas só você ter tudo que está pedindo e usar tudo ao mesmo tempo obedei todas as três plantas de combate e usando ao mesmo tempo tenho uma poção de responsabilidade e uso de uma poção do trovar contra inimigos não sei se fosse um inimigo que está levitando tá mas eu tenho que chegar até um local em alguma batalha né mas é tipo compras três plantas e a poção trovão acho que poção trovão eu tenho deixa eu ver invisibilidade não tenho não duros asma só trovão eu não tenho tem que comprar tá com atenção se conheço o trovão enquanto estou invisível tá 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 preciso ir pra algum lugar que tem desafio voltou 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 provavelmente vou ter que ter hogsmeade parece difícil mas é fácil botão hogsmeade vender e comprar coisas não só que eu tenho que encontrar um lugar pra batalhar né no coisinha de batalha acho que dá pra fazer isso cadê o carinha da poção cadê o carinha da poção ai tá aqui vc vai fazer isso agora vai passar o selado descendo a casa do cego verdade né só deixa eu ver o que eu tenho que comprar aqui mesmo com ele é do trovão Esse aqui não precisa pra nada Invisibilidade e trovão Tá Invisibilidade e trovão Caraca, mano Que coisa cara Mano do céu Que abuso Muito bem Não faz mal manter o estoque abastecido Escute disso aí, vendo tudo que você não usa O que tá aqui não tá nada que eu tô usando Esse era meu medo de Titar as coisas aqui E sair pelado da loja Espero te ver de novo Obrigado, seu ladrão Até mais Oi, que delícia Agora eu preciso comprar as plantas aqui Plantigolha Descuranias Plantigolha De planta E joga de pente Não dá pra comprar não Não quero comprar Aqui em cima Depois do Depois do A poção Tô aprendendo Olhar pelas figuras Foi uma ladrão não Era só aquele Corainia Não é Não É not Eu acho Será? Ninguém pode negar que tem um belo Ah, eu fui pela figura do coiso Tá vendo a figurinha? Coisa de planta Ah, entendi, então não é aqui, ó A Ruta e Cicuta Tem esse cara aqui também, As e Picadas Não, acho que é da... Da Ruta Só que a missão tá falando pra plantar, será que não tem que plantar? Aqui, ó Olha lá, plante E colha Descula Descula Inês Nossa, eu tive que falar essa palavra Ele não vende Ele vende algum nome parecido lá Mas acho que não era isso, não O que eu fiz no banco? Eu espero que não queira ramos de sanguinária Eu não sei se ainda tem em estoque Vou tentar que você não vai entrar É, eu acho que é lá embaixo mesmo Bora voltar As portas estarão sempre abertas Volte em breve Bem, que tal eu te mostrar o que temos disponível? É, mas acho que eu tenho... Acho que só a mandrácula que eu não tenho Deixa eu ver As portas estarão sempre abertas Ó, tem isso aqui Esse só não tem a mandrácula Vou pegar a mandrácula Que também é caro pra caraca Beleza Tenho os três aqui Tá Vou acabar usando tudo ao mesmo tempo Agora tem que comprar uma coisa da puta Acho que é com aquele carro lá mesmo Eu acho que é lá no nabo Eu nem rabo Eu nem um é Tô só não esquece de usar as plantas Um pra trovão Um pra não usar as plantas E um pra não usar o trovão Vamos lá no lugar certo E antes de usar tudo Tá, tem que usar invisível Aí usar as três plantas e o trovão Tá Semente, figueira Malvador, sanguinário Aqui, ó Se precisar de mais alguma coisa É só me avisar Ninguém pode negar Que tem um belo estoque É É, limita alguém E usa o recurso Verdade Deixe-me adivinhar Quer ver as novidades Ó, Kaule de Descurainia Sofia Mas acho que é outra coisa Fertilizante Fertilizante Hum Acho que não precisa não É, é hora plantar Não adianta plantar ponta A malva doce Tem ela Sempre compra as que achar Saudações Por favor Fique à vontade Barulhar Eu acho que tá baratinha Se precisar de mais alguma coisa É só me avisar Ninguém pode negar Que tem um belo estoque Tá Provavelmente a minha costa Tá cheia Porque eu acabei de colocar Vou ter que ir lá Na saúde Aibologia Ah, verdade, né Verdade Cadê a saúde Aibologia Aham É que agora Nessa lá Precisa tá Outra poção Outra poção Outra planta Boa Tá Aqui tá A chastronomia Que eu sei que é aqui perto Vamos lá Conjugar 10 minutos As salas secretas Ah, é? Safadinha Antes de conjurar Deixa eu ver se tá aqui Dois minutos A chica que manja Tô vendo Vamos lá Só fazer pra mesa Aqui A patologia Mesa da gótica Porque aqui é tudo gótico Obrigado Obrigado Interagindo Uma doce 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 Tamanho incorreto de vaso A gente precisa de planta grande Eu não tenho planta grande Só tenho pequenininha Eu tenho que aumentar o tamanho Não tenho grandão Então acho que vou ter que ir na sala da hipologia Que triste A loja de tomos e pegamins Ainda peguei esse negócio de viajar Senão eu tava ferrado Acabando pra lá e pra cá o tempo todo Opa Opa Interagente Ok Eu não tinha vindo aqui antes não Sei lá Vamos lá falar com o menino Ou se eu vim comprar coisa Que tal dar uma olhadinha dos produtos Não 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 Ele tá de mesa de plantio com vaso grande Ai Dói meu coração Dois vasos Nossa senhora É um médio aqui Beleza já foi Obrigado moço Se precisar de mais alguma coisa É só me avisar Obrigado por roubar meu dinheiro É bom Só que eu não tenho dinheiro Esse que é o problema Eu basicamente cortei o implanto Nem venho muito aqui Como que faz pra excluir mesmo Beleza Tá louco É Essa daí eu acho que já vale a pena Conjurando No meio da sala mesmo 15 minutos Impressionante A gente devia ter comprado fertilizante também O problema é ficar 15 minutos esperando Ah Dá tempo de espancar o bandido Mas Não vou poder usar a validade dele Se bem que isso é uma colher Verdade Não vou precisar usar ele Verdade Vamos lá Na hora da batalha Tem que ficar invisível Usar as três plantas Usar o trovão Depulso E alguém que está levitando Tá Deixa eu ver Levitando Beleza Depulso Não Escolhe a missão do invisível Ah Eu faço do invisível Eu uso ele e o trovão Conclui Aí eu venho aqui no menu Tropece Aí eu venho as plantas Depois Ah Entendi Entendeu 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 Deixa eu ver Onde fica a missão Desse menino Aqui Só para me marcar Mais ou menos Para onde eu tenho Que ir Meu santo Pai Ok Não vou fazer a missão dele Hoje Só vou Tentar pegar os caras Por aqui Eu sempre disse que viajar faz bem para a mente Porque já é Uma da manhã Apenas isso Eita 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 Joninho Sei que sabe Mas Não sei se faz Tipo Segundo Se fizer certinho Olha o câncer do Joni Bob não Como que você está Meu querido Tudo bem Tudo bom Tudo na paz Quem puder Seguiu o Joninho Gente Super boa Estava jogando Pau de Gate 3 Estou ótimo Também Mano Obrigado Pela câncer Pô Agora não pode Mais fechar Mais Ai meu Deus Quem puder Segue lá O Joni O cara Muito maneiro Conheci ele Fazendo uma rádio aqui Para mim Foi através do Akacê Se não me engano Akacê Ou Chaves Essa galerinha toda Ô Joni Não está funcionando Eu coloquei um aviso Em cima Depois devolvo os pontos O único que está funcionando É beber água Mas estou sem água também Mas eu pego E acabo usando Mas quem puder Segue de lá Gente boa Pra caraca Jogar nossas lives Só por diferença Do Tec Senhor Bauer Acho que foi o Chaves Que entra na sua rádio Num dia Eu acho Acho que foi o Chaves Se não me engano Acho que foi o Chaves Outro cara Gente boa também Seja bem-vindo Todos que vem Com a canca Com o Joni Eu sou Red Anos Pode me chamar De Red Faço altas neves De Rocket League Fortnite Agora estou com Hogwarts Legacy Mas logo com certeza Provavelmente sexta-feira Se chegar lá para o Leninho Consigo resolver Estou sem para que chegue Se posso te conversar Gente boa Sim E de jogar também E de jogar também Não esquece desse detalhe Bom Procurar um inimigo aqui Pra fazer essa missão Abandonaram há muito tempo Aqui não tem ninguém Opa Tem uma parte do corpo vermelho Mas deixa no gelo Esse aqui eu acho que não conta Não é conta Eu prefiro pegar a pessoa Quem tem mais tempo Tem mais vida Para poder atacar Aqui Aqui Ah não Vamos lá no bobinho então Primeiro Tô morrendo de sono Aqui Acordo Cedo amanhã Bom jogo A live Valeu O Johnny Muito obrigado De coração Mesmo Por ter Vindo com a Kank E comparecido Dá um shout De você Aqui Peraí Johnny 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 Valeu mais uma vez Pela moral Aí mano Um bom descanso Boa quinta-feira Que é Toma quinta-feira E uma ótima semana Cadê os cãozinhos Que feio que eu tenho que colocar a missão Né Ai 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 Ah já foi Acho que não precisa nem colocar Comparar essa adivinhação durante o dia Beleza Foi feito Então Só preciso fazer a aula Depois Deixar esses cãozinhos aí Usei Mas tem que usar a invisibilidade também Calma aí Calma aí Gente Uma coisa de cada vez Verdade Trovão Estou errado Tá Calma Isso Toma Fasquinho Alguém quer chifrasquinho? Foi feito Agora Um chifrasquinho gostoso Deu Deu certo Agora Que tenha três plantas no combate Usa ao mesmo tempo Comparar essa área de adivinhação do último dia Enquanto o professor sharp E tem esse daqui Será que jogar naqueles bichos dá certo? É melhor investigar Não Enfim Investigar o que? Tá Eu sei que esses bichos aqui São mais difíceis É só jogar as plantinhas Ai Calma 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 gente Acho que consegui Mas morri Consegui Consegui Mas morri É Um Desse bicho Os ataques dele Tira mau dano É Mas eu tenho Um bichinho fácil Deste Agora só preciso colher a plantinha Cadê os bichinhos Vou tentar matar eles agora Só de raiva Levioso Incendio Eu tenho um cenário ruim Para flutar Levioso Depulso Confira Estou tentando dar um level up No espaço do iron Estou tentando Será que eles É Ah Se não me engano Só que raiva Incendio 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 Deve ser mais um Caraca Mano Vai fora É porque esse traque Vamos ver qual é o ponto fraco dele Vamos ver qual é o ponto fraco dele Vamos ver qual é o ponto fraco dele Caraca Deu para ler tudo ai que você falou Já leio Falta 5 minutos mano Vai te ferrar Voltou voltou Desculpa não ter conseguido ler tudo ai O ceguinho tinha muita batalha Onde esta a missão essa pessoa Ela esta aqui O importante que deu bom É que se tem os bichos tem que acertar o ponto fraco Qualquer ataque que da certo Ai se eu não me engano aquele bicho la O ponto fraco dele é a barriga Vai aprender 3 magias já Graças a Deus Precisa aprender O que você quer menina Adelaide Oaks Não é? Recebi a sua coruja Isso me chamo Adelaide Oaks Ah nossa Bom O meu tio Rolando É um comerciante de metais Muito conhecido na comunidade dos duendes Ele normalmente É uma da coruja toda semana quando viaja a negócios Na última coruja Ele citou negociações com aqueles duendes Mano O jogo não é tão essa né O tio Rolando Mas já faz um tempão E agora eu to preocupado Ai O tio Rolando mano O tio Rolando mano Esse jogo quase os nomes que pelo amor Eu devo me preocupar com meu tio Ou eu to cismada a toa Acho que você ta certo em se preocupar Adelaide Seu tio pode estar em apuros Seu tio pode estar em apuros Você é muito mais sensível do que a professora Whistler Ela descobriu que eu queria ir atrás dele Ele me proibiu de sair da escola Ela está convencida de que ele sabe se virar sozinho Mas eu não consigo me concentrar em nada Até ter certeza de que ele sabe Eu Você poderia descobrir pra mim? Pelo que eu ouvi por ai Você gosta tanto de aventuras quanto meu tio Rolando O jogo Seu tio negociou com muitos duendes? Sim Pra traduzir também o jogo ajudou muito Mas foi só recentemente que ele mencionou Ajudou muito Insistindo que os galeões valiam o risco Ele faz isso por mim Somando as vestes e os materiais Estudar em Hogwarts não é nada barato Ah eu sei eu conheço alguns Tipo eu não sou fã de Star Wars Conheço a história e tudo mais Mas conhecer alguns nomes daqui Dá não Ah outra aqui encherida Meu coração com a menina Você conhece o tio Rolando Meu tio Rolando cara Eu fico muito ansiosa quando ele viaja E é por isso que ele me manda tantas corujas Pra que eu saiba que tá tudo bem Ok Vou investigar isso pra você Adelaide Obrigada Ele é muito minucioso com os registros Anota todas as negociações em um diário Faz mapas Inclusive na última coruja Ele enviou um mapa desenhado do lugar pra onde ia em seguida Ele planejava acampar ao norte daqui Espero que consiga encontrá-lo E Mais uma vez obrigada pela ajuda Música Música